E aí Gui, é o fonte do funk, nós que tá caralho, doutra caprinha Não sou perfeito, mas não tô pra vacilar, tô trilhando o meu caminho, tem história pra contar Me viu agora, pensando que eu cheguei ontem, viu a porra da vitória, mas não me viu lá no mangue Roubissei cedo, batalhei pelo espaço, continuo batalhando, e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcado, que tá querendo colher, sem um dia ter plantado Roubissei cedo, batalhei pelo espaço, continuo batalhando, e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcado, que tá querendo colher, sem um dia ter plantado Mas tá fudido, esses bando de fudido, pensa que passa batido, tá pensando que é bandido Sem fundamento, não tem visão pra passar, pensando que tá no topo Cheguei pra te acordar, então faz favor, passa a bola pros irmão, pra não ter complicação Tenta se manter de pé, prego na areia, tiro do ouvido pisante, tenta seguir adiante, e para de dar migué Não sou perfeito, mas não tô pra vacilar, tô trilhando meu caminho, tem história pra contar Me viu agora, pensando que eu cheguei ontem, viu a porra da vitória, mas não me viu lá no mangue Roubissei cedo, batalhei pelo espaço, continuo batalhando, e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcado, que tá querendo colher, sem um dia ter plantado Roubissei cedo, batalhei pelo espaço, continuo batalhando, e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcado, que tá querendo colher, sem um dia ter plantado E ae DJ Lucas, pica do bagulho, terror de São Paulo cachorro E ae Gui, é o fonte do funk, nós que tá caralho, 12 caracriga E ae Da Obrigado.